Olá pessoal, estou aqui no meu primeiro dia de aula na academia, e o tio raposo está me deixando aqui na academia, e já está indo embora, bye bye tio raposo, logo não vou precisar dele não me trazer, foi, e eu cheguei aqui, beleza? Então galerinha, agora são 8h52, e meu horário é 9h, e já estou aqui na academia, né? Estou na parte de baixo, mas tem que fazer de novo, tem que fazer uma taxa de novo, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, fazer esse papo, ele está quase tirando da carteira, porque tem que fazer a cirurgia em catarau, tem que pagar um monte de E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E essas bolachinhas que vocês estão vendo aqui Então eu tô aqui no meu quarto E essa vai ser... Ah, daí no caso de manhã... Eu não sei... Eu não sei... Então eu fiz só... Bifinho... Eu não sei... Durante a live... Mas foi só de café... Que eu tomei...